Ahm... Senhorita Chutney, por que a permanente da Tracy se desmanchou quando ela ficou molhada? Por que ela ficou molhada? Exatamente, porque a regra número um da manutenção da permanente é que é proibido molhar o cabelo por pelo menos 24 horas depois de fazer, pelo risco de desativar o produto utilizado. É... E alguém que já fez uns 30 permanentes antes na vida não saberia justamente da regra número um? E se de fato não tivesse lavado o cabelo, como eu suspeito que não lavou, porque seu permanente ainda está intacto, não teria ouvido o tiro? E se de fato você ouviu o tiro, Brooke e o Whindon não teriam tido tempo de esconder a arma antes de você descer, o que significa que você teria que ter visto a senhora Whindon com a arma na mão pra tornar a sua história mais plausível? Isso não está certo? Ela tem a minha idade! O que você teria sentido se seu pai se casasse com alguém da sua idade? Você, no entanto, teve muito tempo de esconder a arma, não teve Chutney, depois de ter atirado em seu pai? Eu não queria atirar nele! Eu pensei que você estivesse entrando na porta! Olha só o meu extravado!